O objetivo foi eleger a nova diretoria e tratar de temas como a próxima eleição municipal. O empresário Hilário Toniolo foi reeleito como presidente do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro MDB em Pato Branco. Entre os filiados e que votaram na convenção, o fotógrafo João de Paula, um dos mais antigos membros do partido em Pato Branco. De acordo com Toniolo, o partido se organiza para ter uma chapa competitiva nas eleições municipais de outubro do ano que vem. Obrigado.